Dom Antônio Macedo Costa, apelido Crisóstomo Brasileiro, nasceu a 7 de agosto de 1830, na localidade de São Domingos, e batizou-se a 22 de agosto de 1830, na Igreja da Freguesia de São Felipe. Faleceu em Barbacena em 31 de março de 1891. O município de Maragogipe também disputa o privilégio de tê-lo como filho ilustre. Dom Antônio Macedo Costa, orador sagrado e escritor, pela sua cultura e erudição, pela correção dos seus escritos e elevação de suas ideias, terá sempre um lugar distinto na história da literatura brasileira. Dom Antônio tomou parte na célebre questão religiosa em que esteve empenhado Dom Frei Vital de Oliveira, Bispo de Pernambuco. Com este prelado, foi o Bispo do Pará processado pelo governo imperial e encerrado na fortaleza da Ilha das Cobras, 1873 a 1875. E, afirma-se, autor da notável pastoral coletiva dos Bispos Brasileiros, em que o Episcopado declara aceitar a República igual procedimento a conselho ao clero e aos fiéis. Amém.